E aí galera, beleza? Mais uma vez, o professor Denilson aqui com uma dica pra tentar ajudar vocês, beleza? Como sempre, é um prazer enorme estar ajudando a galera, né? Que eu sei que não dá guitarra, tem muita gente egoística e quer o conhecimento só pra si Ou cobra muito caro pra passar, né? Então eu tô aqui pra ajudar, galera, ó Quer aprender música de verdade, irmão? Então acessa o canal, vê os vídeos aí, irmão Coisa que não tem lugar nenhum, tu vai encontrar aqui, não é balsalidade não É porque não tem negócio de segredo A questão do meu canal é isso aí, não tem negócio de segredo Na realidade é segredo revelado, cara E hoje é o que? Dica de improvisação, beleza? Eu tenho uma harmonia aqui, tá? Que eu até coloquei aqui na lousa pra vocês darem uma olhada, tá bom? Você tá vendo um monte de nomezinho vermelho aqui, já já vou explicar o que é isso Mas antes de tudo, veja bem o que que tá acontecendo aqui, ó Eu tenho uma harmonia que começa em dó, né? Aí o que que acontece com essa harmonia? Logo de cara, eu estou em dó e aí já passo pra uma corda de si bemol com sexta nona e décima primeira Aumentada, aí o cara fica logo louco, né? Veja como a música, ela me proporciona algo interessante Eu tenho duas possibilidades Eu posso ser complicado, eu posso ser egocêntrico Eu posso querer ser detentor de todo conhecimento Procurando abordagem difícil Mas eu posso ser simples, cara Quer ver uma coisa? Si bemol menor com sexta e nona e décima primeira aumentada Como é que é isso? O que acontece é o seguinte Eu tenho, nesse segundo acorde A tríade do dó Seria o que? Sol, dó, mi Com baixo e si bemol Tá certo? Show de bola Isso aí, irmão, que faz a diferença, cara Na hora de você aprender guitarra, irmão Isso não serve só pra guitarra, não, cara Pra tudo na tua vida Eu sou professor de português e eu vou dizer uma coisa, irmão Muita gente tem dificuldade com essa língua, sabe por quê? Porque existe muito professor que mostra o caminho mais difícil Vai pelo caminho mais difícil só pra dizer que é difícil e que sabe E essa porra é difícil E eu sei, eu sou foda E aí o que adianta? Se o aluno não aprende, o aluno desenvolve Cria um mau gosto pela disciplina Mesma coisa com a música Muita gente chega aqui pra pegar aula comigo Fica, já vai logo dizendo Eu sou frustrado Já peguei aula com bem dez pessoas e não consigo aprender nada Irmão, porque a galera não consegue ser simples Ou não quer Então vamos ser simples, né? Sabe o que que acontece? Logo em seguida eu vou pro Fá sete mais e nona Tá? Depois, Ré sete nove, né? Ré com sétima e nona Aí eu venho pro Ré menor Ré menor com sétima e nona Logo em seguida eu venho pro Sol Suis E o Sol Suis é o quê? Nada mais, nada menos que Um acorde com sétima, quarta e nona Um acorde que tem sétima, quarta e nona Não necessariamente nessa mesma ordem Mas tem esses intervalos em comum É chamado de Suis Nós temos também Lá Suis Né? Mesmo sistema Acorde com sétima, quarta e nona Dó Suis Ré Suis Volta pro Sol Suis E eu tenho aí Pra terminar Sol com sétima e nona bemol Essa nona, esse acorde é chamado de set out Isso quer dizer o quê? Que eu posso usar Sol, set out Eu posso usar as alterações Antes de começar a gravar o vídeo Eu gravei aqui no Loop Station Do meu grande amigo Gabriel Né? Que mais uma vez aí Me emprestou o Loop Station dele Que um dia foi meu A gente negociou o Loop Station Pra gravar aqui Essa harmonia Pra gente ganhar tempo Então vamos lá Vamos ouvir aqui Começou no Dó, né? Segundo acorde Si bemol com dó Ui com fá Ré sete nove Ré menor com sétima E nona Sol Suis Lá Suis Dó Suis Ré Suis Sol Suis E o Sol Sétima e nona bemol, né? Então olha só os acordes, né? Dó sete mais Com certeza você tá assistindo essa aula É porque você já conhece esses acordes, né? Ó O que acontece é o seguinte Eu tenho Nesse segundo acorde A tríade do Dó Seria o quê? Sol Dó Mi Com baixo e si bemol Tá certo? Show de bola Esse é o segundo acorde O terceiro acorde é o Fá sete mais, ó Que se encontra aí Mesmo modelo do Dó Só que eu faço aqui na oitava casa, ó Aí o Ré sete nove Eu tirei uma ondinha Que eu fiz o quê? Tirei uma onda aí Ó Mi Mi bemol Ré Na hora de ir pro Ré Antes de chegar lá Eu fiz um caminhozinho De harmônico Só pra tirar uma onda, ó Sacou? Ré menor sete nove Venho pro Sol Suiz Olha o Sol Suiz Nada mais, nada menos, cara Que um Fá Com baixo em Sol Olha isso Só isso Faz o Fá Coloca o baixo em Sol Sol Suiz, irmão Todo o Lá Lá Suiz Como é que é o Lá Suiz? É o acorde de Sol Com baixo em Lá, ó Aí eu tiro a pestana Porque ela está sendo inútil aqui, né? Então eu uso apenas isso Dó Dó Suiz Ora Si bemol Com baixo em Dó, ó Beleza? Ré Suiz É o quê? Simplesmente Eu tenho U Dó Com o baixo Com o baixo Em Ré Beleza? Show de bola Volto pro Sol Que é o Sol Do Sol Suiz Depois eu faço só isso, ó Tá vendo esses dois dedos aqui, ó? Eles vão descer, ó Como não tem mais casa aqui O dedo 1 fica solto, ó Tá? Sol, dedo 2 Que vai ficar apertando ali na casa 1 Corda 3 E esses dois dedos de cima Continuam no mesmo do Sol Suiz, ó Sacou? E aí volta pro Dó, né? Então a harmonia é essa Então vamos às ideias de improvisação Depois de ouvir esses acordes Agora só nos resta ver quais as dicas que eu tenho aí, né? Pessoal, a minha dica tem a ver com visão Abordagem Que tipo de abordagem eu posso ter diante de uma harmonia como essa? Pessoal, a primeira de todas é o seguinte Pensar nas escalas que essa harmonia pode me proporcionar Por exemplo, eu tenho aqui nessa lista Não sei se dá pra vocês lerem direitinho Mas eu tenho muitas coisas que eu posso utilizar Nessa harmonia Nesse grupo de acordes, né? Eu posso usar penta Posso usar pentatônica blues Ou pentatônica diminuta, né? Pentatônica diminuta E até escalas exóticas como a Irajosh Egípcia Escalas menores como, por exemplo, o dórico Harmônica, menor harmônica Menor melódica Ou até mesmo a menor natural Que seria o modo é óleo, né? Eu posso usar tudo isso, pessoal Mas aí eu fico me perguntando Será que flui alguma música daí? Alguma coisa daí? É complicado, né? Então assim É óbvio que se você for estudar E tentar aplicar nessa harmonia Vai dar certo, tá? Não é à toa que eu tô listando aqui Porque eu já testei Já coloquei a prova, né? Essas escalas Dentro desse esquema aí Em alguns momentos Um não vai caber Mas em outros momentos vai Em um compasso não dá certo No outro dá E aí você vai encaixando De acordo com os seus conhecimentos teóricos Você vai encaixando aí Tá certo? É lógico que existe o lance Da intuição também Muita coisa rola Dentro de uma questão Da intuição Mas de maneira pensada Você poderia encaixar Essas escalas aí Dependendo do acórdico Do momento que esteja rolando Na música Dependendo do compasso Você pode usar Todas essas escalas aí Tá certo? Ou até outras mais Que você de repente tenha percebido Que pode utilizar Agora a segunda visão Que também é interessante Imagina aí Cada acorde Eu posso improvisar Em cima Dos acordes Na hora do dó Eu vou lá E uso o dó Pode ser dó jônio Dó lídio Eu vou encaixar isso Dentro de um campo harmônico Isso é improvisação modal Isso é uma visão Bem interessante Se tocar, né? Os jazzistas Com o Miles Days Eu utilizava isso Eu tenho aqui Um dó Com baixo em si bemol Isso dá uma ideia de sétima E aí Entra toda uma teoria Em cima disso aí Nesse facete mais nona Eu posso Tocar individualmente Sobre ele Pensando em intervalos Pensando em escalas Típicas Do modo lídio Ou do modo jônio Eu posso pensar em arpejos Um reset Eu posso utilizar ele Como quinto grau De um sol Por exemplo E aí vai gerar Toda uma série de escalas Uma série de modos Dos arpejos Que eu posso utilizar Então em cada acorde Desse eu posso ter Essa abordagem modal Encaixar ele Dentro de um campo harmônico É bem interessante Você pode fazer isso Mas essa ainda não é Na minha opinião O lance mais viável Agora Pra gente Tá certo? O que eu tenho pra dizer Você já tentou Encaixar Uma única escala Para isso aqui Para toda essa harmonia Eu gostaria De declarar aqui Que o seguinte Que se você É um estudante Assim da teoria Gosta de papai e caneta E de ir a fundo No estudo da guitarra Do improviso Você não me entenda mal Não é que eu queira Fazer algo Que todo mundo Tá fazendo Que é o que? Pegar uma harmonia E usar uma escala Só pra todos os momentos Isso aí todo mundo Já faz desde sempre A galera critica o rock Diz que o rock faz isso Mas não é só no rock não Tá? Em vários estilos A galera faz isso Inclusive Em algumas coisas Que a gente Até admira Como jazz Por exemplo O smooth jazz Muita gente Utilizando Uma harmonia E dentro dessa harmonia Usando uma escala só A abordagem que eu quero trazer É Definir uma escala Pra toda essa harmonia Pra facilitar A vida daquela galera Que tá começando A estudar Improvisação E às vezes Se depara Com esse tipo de harmonia E não sabe O que fazer Para de tocar Porque não sabe Improvisar Em cima de Um grupo de acordes Dessa forma Então O que que acontece aqui? Primeiro eu vou mostrar pra você Que dá pra tocar Uma única escala Em cima disso aí tudo Que é no caso A pentatônica de Lá menor Ou seja Pentatônica menor 7 No tom de Lá Aquele desenho típico Que todo mundo conhece Tá certo? Beleza? E aí eu vou saltar aqui A harmonia E eu vou fazer Qualquer coisa aqui E ficar repetindo Essa mesma coisa Só pra você ter ideia Como dá certo Em qualquer momento Da harmonia Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu estou todo o tempo repetindo Eu acho que isso fica meio chato Repetindo a mesma ideia Mas é só para vocês perceberem Como dá certo em qualquer momento da harmonia Usar a pentatônica menor De lá menor Para que você possa improvisar Em cima de toda essa harmonia Então vamos tentar tocar Alguma coisa aqui mais improvisada Mais simples, coisa simples Tá certo? Música 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 Beleza pessoal? Espero que vocês tenham entendido Né? Vão aí Treinando aí Tentando encaixar Né? Alguma Alguma arranja Alguma coisa que vocês tenham aprendido Em cima da pentatônica aí Dessa harmonia Combina com os colegas Né? Adota a harmonia Combina com todo mundo Vamos tocar isso aqui juntos E vamos tentar improvisar O esquema aqui É só pentatônica de lá menor Vamos ver o que a gente pode Produzir em cima disso aqui É bem legal essa ideia Olha só galera Você pode estar se perguntando aí Por que que A pentatônica de lá menor Dá certo em toda essa harmonia Né? Então eu vou responder isso agora Tá certo? Feito uma análise Sobre essa harmonia E você Eu justifico pra você Por que que cabe A pentatônica de lá menor Tá certo? A pentatônica de menor 7 Então dá uma olhadinha Veja bem aí As ideias Tá certo? É Se você não entender Fica tranquilo Porque esse conhecimento teórico A gente aprende Fácil fácil Tá certo? É só ter acesso ao conhecimento Minhas aulas estão aqui Sendo organizadas pra isso Tá certo? Pra que você possa aprender Cada vez mais Esse lance da harmonia Dos acordes E essa teoria Da improvisação E todos esses conhecimentos Que regem Esse lance de tocar guitarra Não é só tocar guitarra Que serve pra todos os instrumentos Mas Tô priorizando aqui Isso que é uma guitarra violão E tal O que que a A pentat de lá Né? A pentat menor 7 De lá Tem a ver com o dó Ora O dó É assim Eu estou considerando ele o que? Primeiro grau Então A pentat de lá Vai ser o que? Justamente O quinto padrão Da pentatônica Que surge justamente o dó E aí você vai ter o que? A pentatônica Menor 7 Justamente No quinto padrão Da escala pentatônica De dó É Dá certo aqui No No dó Com baixo e si bemol Por quê? Porque isso aqui vai dar uma ideia de Como se fosse dó 7 Se eu uso Se eu tenho um dó 7 Raciocina comigo Né? E Eu toco Penta de lá Menor A pentat de lá O que que está acontecendo? Esse dó Se tornou Quinto grau Né? E eu tenho aí o terceiro Saindo o que? Lá menor Ah, mas ele se tornou Quinto grau de quem? Do fá Né? Nesse momento aqui Aí eu vou pro fá O que que acontece com o fá? Fá É Virou Eu posso considerar De duas formas Quarto grau Tanto faz Se é quarto grau de dó Ou se ele for Primeiro grau Seria jônio Né? E aí De qualquer maneira Eu vou ter Uma pentatônica Menor 7 De lá Se for considerado Quarto grau Né? O fá Sétimo Fá com sétimo Maior e nona Eu vou ter justamente O lá menor Correspondente da Escala de dó Né? A penta que sai de dó Que vira Quinto padrão Aí eu tenho A pentatônica Menor 7 Né? A menor Se eu considerar ele Primeiro grau Aí eu vou ter o que? O lá Como terceiro grau De fá E logicamente Vai ter uma pentatônica Ali Que nós sabemos Que a pentatônica Menor 7 Ela sai do segundo Do terceiro E do sexto grau Da escala Do caparmonio maior Aí eu tenho Ré 7 O que é um Ré 7? Se não Quinto grau De sol Se ele é Quinto grau De sol Então o lá menor Vai ser o que? Segundo grau E tem pentatônica No segundo grau? Tem Então o lá Vira pentatônica Se está indo o que? Do segundo grau Segundo grau Que no caso Seria sol Já que o Ré Nesse momento Está fazendo função De quinto grau Veja que eu estou Justificando Por que que a pentatônica De lá menor Cabe em toda Essa harmonia Ela cabe justamente Por esses detalhes Isolando cada Acorde desse Eu tenho Essas possibilidades Né? O que é um Ré menor Com sétima e nona Segundo grau De dó Né? Por exemplo Eu posso considerar assim E aí o lá menor Entraria mais uma vez Como sexto grau Tá certo? Sol Suis Seria Quinto grau De dó E aí mais uma vez Eu teria lá menor Pentatônica De lá menor Né? No sexto grau Agora eu tenho aqui Algo interessante O lá Suis Né? Aí já não é mais Campo harmônico De dó Né? Eu tenho o que aqui Eu tenho um Segundo grau Segundo grau Isso Segundo grau De sol Vixe Yau E existe Suis Existe um acorde Suis No segundo grau Do campo harmônico Maior Sim Existe Quando você estudar Harmonia quartal Você vai perceber isso Tá? Que existe um acorde Suis No segundo grau Tá certo? Que também pretendo Colocar aqui Um estudo Só sobre a harmonia Quartal É bem interessante Esse esquema Tá? A galera que toca piano Toca teclado Aí a galera Saca muito Desse esquema E a guitarra Também pode usar E é fenomenal Tá? Então é isso O dó Suis O que que vai acontecer? Esse dó Suis Vai ser função De quinto grau A gente volta Pra mesma ideia do fá Fá sendo o primeiro grau Se dó Se dó Suis É quinto grau Mais uma vez Eu vou ter o lá menor Como o terceiro grau Do fá E aí Vai gerar Vai ter ali dentro Uma pentatônica Se eu estou no ré Suis O que que vai acontecer? Volto pra ideia Do sol Suis É quinto grau E o lá menor Vai soar como Segundo grau E aí nós sabemos Mais uma vez Que o segundo grau Possui uma pentatônica Menor Sete Sol Suis Volto pra ideia Do dó Tônica dó E aí o sol Seria de quinto grau Lá menor Sexto grau Sai naturalmente Uma pentatônica dali Pentatônica menor sete E aqui Que se corrobora Mais uma vez A ideia de quinto grau Só que dessa vez Alterado E aí eu tenho Mais uma vez A pentatônica De lá menor Suando aí Tá certo? É lógico que existe Várias possibilidades Pra tocar isso aqui Viu gente? Inclusive envolvendo Menor Melódico Essas coisas Mais a menor Harmônica Muita coisa legal Aqui Mas No momento Nós estamos analisando Essa situação Então Tudo isso aqui Eu resolvo Com a Penta Pentatônica Menor sete Menor sete Qual o tom De lá Pentatônica Menor sete De lá Beleza? É isso aí Só tem cinco notinhas E dá pra tirar um som legal Galera Espero que vocês tenham Gostado Foi uma justificativa Bastante teórica Não era necessário O importante era Pegar a ideia E sair tocando Né? Se divertindo Mas É importante Teoria é importante A gente não pode Desprezar Quer ser um músico bom Então cara Se prepara Pra usar papel e caneta Beleza? Valeu Obrigado Pela paciência de vocês Pela presença No canal Queria pedir pra você Compartilhar Curtir Se inscrever no canal Ficar à vontade Porque aqui O negócio é Sério Né? É Segredo revelado Tá bom? Não tem esse negócio De esconder jogo não Tá bom? Se quiser aprender guitarra É aqui mesmo Valeu galera Não tem esse negócio Tchau, tchau. 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 Tchau.